A minha luz, a minha salvação, cansei e reiterei Se ao Teu abençoou, Senhor, em Tuas mãos eu nada terei A minha luz, a minha salvação, cansei e reiterei A minha luz, a minha salvação, cansei e reiterei Em Te confiarei, eu nada terei Em frente eu irei para sempre Porque é a minha luz, a minha salvação, cansei e reiterei E o Teu abençoou, Senhor, em Tuas mãos eu nada terei Amém. 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 Amém.